Ó, dá uma pro cê. Uma seta? Dá uma pro cê, Guizão. Cadê o dinheiro? É de comer? Ô, mais uma delta? Boa, hein? Mais uma delta pro cê, seu presidente. Que da hora. É só pular, pula aquele pulão, pula um alto e você escolhe ela, você seleciona ela. Que da hora, Raulz. Ó lá. Você seleciona ela, ó. Tem que clicar com o botão direito, né? É. Seleciona ela e clica com o direito. Ó, Felipe, já tá indo. Velho, eu tô voando, mano. Que isso? Clica com o bichinho lá, o estilingue. Aí cê vai dar aquele impulso aí no alto e cê abre ela. Nossa, Raulz. Tá sobrando? Da hora. Deixa eu ver se eu tenho aqui as slimes que eu não tenho. Como tu conseguiu isso? Hã? Como tu conseguiu isso? É fácil, é. Com couro e graveto. Mano, com couro, velho. Cê pega aquele estilingue, cê pega impulso. Aí no alto cê apõe ela. Cara, cê atravessa o mapa rapidão, velho. Mano, e pior que ela plana muito, velho. Demora muito pra cair. É. Chat, o que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Eu tô voando, velho. Isso tá na lei? Isso tá... O que que é isso, chat? Cês tão... Velho, o que que... É... Lovitor, obrigado por estar usando o Prime. Eu acho que eu já lhe agradeci, mas... Um beijão, mano. Muito obrigado pelo Prime, de coração. É isso. Gente, eu tô... Mano, ô, 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 ô. Eu tô voando, velho. Tipo, eu... Velho, esse bagulho dá pra voar muito, mano. Como assim? Mano, eu tô me sentindo Batman aqui, velho. Olha esse aqui, velho. Eu voo no bagulho. E o pior que ainda tem uma bota de slime, cara. Eu posso parar de voar. Ô, me vende aí? Não, é presente, pô. Tem o 4 pólvora. Me vende aí, é presente. Me vende. Me vende. Ah, né, velho. Me vende presente. Ô, Rivaldo, cê precisa achar uns slimezinhos desses que caem das ilhas. Pra cê fazer uma botinha, estilinho, pra tu. Ah. A casa do Feromonas? A casa do Feromonas é aqui? Chate. Eu tenho ela na minha casa. Cês querem a botinha? Vem, faz aqui, Gui. Faz aqui. Ah, é, eu posso pegar aí, né? Já que o negócio é pessoal. Isso. Cê manda pra mim, eu coloco na mesa e tiro uma pro... pro Rimaru. Se ele já é, então. Chate, aonde? Aonde? Qual? Qual dá-se? Aquela? Essa? Como assim? Qual é a casa do Feromonas? Chate, que isso? Eu vou perguntar quem sabe de certo. Ô, ô, ô. Alguém sabe de... Tão falando que a casa do Feromonas é aqui perto? Qual que é? Tem um monte de casa aqui, hein? Aqui, ó. Mandei pra ti, ó. Dá pro Rimaru também, que aí ele... Ele pega pra ele, hein? Chate. Chate. Ok. Pelo, eu fiquei sabendo que precisava de um pequeno pet, então eu te deixei um presente gringo. Pelo, é a casa do Feromonas. Se curvem, imortais. Se curvem. Meu Deus do céu. Galera, eu tô na casa do Feromonas. Eu vou deixar um frango pra ele. Tô. Feromonas, tô. Coma meu frango, Feromonas. É tudo seu. Toma dano de queda, viu? É tranquilo. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. A casa dele pra aqui é maravilhosa, velho. E se cê vai pulando, ó, ela vai embalando e cê vai dando um saltão, tá ligado? Mano, que da hora, velho. Cê é louco, Raul. Valeu, hein, Raul. Valeu, hein. Muito obrigado, meu querido. O que é a botinha? A botinha eu tenho. O pai sabe fazer a botinha. Não, você sabe eu não sei não, porque foi o Carlinho que me deu. Mas tudo bem. Não, tá. Ah, tá aqui. Eu tenho a botinha e o estilingue pra te mandar aqui. Peewee. Tiki, 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 tiki. Não tem estilingue, não? É, não tem estilingue. O que? Ele tava entrando ali na casinha ali, ó, no buraco. O que que foi? Se ele saia o mano com estilingue? Ô, 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 isso aqui na minha mão é um perigo, hein, galera. Acho que eu vou devolver, viu, mano. Que, mano? O que é isso? Tá chegando. Quer testar, Fenix? Como é que funciona? Aqui, ó. Pega esse aqui, aí mira no chão e... Toma aí, Fenix. O estilingue aqui pra tu, ó. Calma, mas pega o... É esse aqui? Ele veio pra cá com estilingue. Pega aqui, Fenix. No chão. Pronto. Mire em algum lugar aí. Ih, eu não consigo pegar. Poxa, eu não consigo pegar. Ah, peguei, peguei. Vou pra direita, segura um pouquinho, aí só... Vai ser direção ou não? Puxão assim, puxão, puxão aqui, ó. É, mira puxão. Puxão, estilingue, e aí voa. Ah! Aí, ó. Velho! Pera, dá pra combar um com o outro? Dá, dá. No ar, tu ativa. Que, mano. Como assim, velho? No ar, cê ativa ela. Que... Mó da hora. Chate, para de me chamar de mendigo, velho. Eu tô curtindo o bagulho com a Alen. Com a Alen, velho. Que isso, mano. Fogui, tu tem medo de baleia? Olha essa daqui, então. Ixi, mano. Cadê? Mostra aí. A cachalote aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver ela. Não, né? Aquela que afundou um barco, né, mano? Uma dessa. Essa aqui é a Mob Tic, ó. Isso, isso. Cadê ela? Que eu não tô vendo? Tá aqui, ó. Tem uma baleia. Que isso, velho. Cuidado com o tubarão ali. Cadê? Cadê ela? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Olha ela ali, ó. Eu vou até aquele de mano lá. Isso aí é uma cachalote, mano. Não, não sei se é cachalote. Eu chamo ela de cachalote, mas acho que não é não. Cê é louco, mano. Sai dessa água aqui. Dá muito medo, mano, desse bicho. Você não ia minerar? Velho, eu só ia... Eita, onde eu tô? O que aconteceu? Alô, chat? Que isso? Alô? Meu Deus. Velho, eu só ia minerar, mano. O que que eu perdi, velho? Que isso? Pelo tubarão que é uma baleia, mano. Cê tá louco. É. Ai, cara. Joguei no ar ali pra mim. Eu caí, tô voltando. Peraí. Confia, relaxa. Da hora, da hora. Ai, velho. Depois, Felipe, se quiser eu ensino você a fazer essa mesinha. Você pega todos os itens com ela, cara. Por gentileza. Não precisa ficar minerando, não, cara. Mas é difícil? Ô, galera. Vou indo nessa, hein? Obrigado aí, House. Valeu. É nóis, mano. É nóis. Depois a gente brinca de slime aí. Gostei, hein? Valeu, meu filho. Falou, mano. Boa noite. É nóis. Até mais, galera. Valeu. Não, é... Você precisa de três diamantes, basicamente, só. Três diamantes? Isso é ideia, mano. É tu minerar uma vez só, tá ligado? Pegar as coisas e ficar multiplicando, tá ligado? Pegar só um minério pra ser um minério modelo que vai ser minerado. Quer dizer, multiplicado. Um minério modelo... Não, você... Ó, tem três mods aqui que você literalmente gera minérios. A galinha, o mod da galinha, o mod das sementes de minério e o mod do MC. São esses três. Você não precisa minerar. Se você partir pra um desses três, é só você evoluir neles que você vai ter minério infinito. Tá. Não entendi. O da galinha... Precisa fazer o bagulho pra multiplicar, pelo amor de Deus. O nome desse bagulho é transmute um table. Coloca ali no seu... Tá. No seu... No NEI ali, na barra de pesquisa. Oh, Raul. Transmute um table. Ah, fala aí. A gente sabe que tem o... Transmute é o tablet também, né? Tem. É melhor isso aqui, você carrega ele. É, a tablet você pode levar ela na mão, mano, quando você quiser, velho. É melhor ainda. É meio carinha, né? Precisa de Dark Matter. É, isso que é o tenso, mano. Nossa, mas o que que é isso? Precisa de uma pedra filosófica? O que é isso? É, essa pedra filosofal, você precisa de um diamante só pra ela. Diamante, redstone e glowstone. Ah, tá. Entendi. Aí você faz ela, com ela você faz a transmute o table e aí pronto. Tudo que você colocar lá, você vai poder trocar por EMC. Aí depois você faz o Collector... E o que que é EMC? É aquele pontinho... É o valor do item. Mas eu... É o... É que a... É tipo... Tá. Eu vou botar o item e vai multiplicar. É isso. É, todos os itens... Tá com os itens na hotbar? Coloca o mouse em cima deles que vai aparecer o EMC deles. Salve fogo apagado. Tá vendo? Não é possível. Tá gravando? Agora não. Voltei, voltei gente. Desculpa. Agora não tô gravando mais não. Ó... Tá vendo que o mouse em cima deles tem um EMC e o valor? Uhum. Então, você troca esse valor pelo valor que tá lá. Entendeu? Você tem que gerar esse valor através da luz solar ou de outro item. E aí você usa esse valor... Ah, tá. Ok. É... Só uma leve dúvida aqui. Porque... Por exemplo, na mesa tem 100 EMC. Aí você pode pegar um item do valor de 100 EMC. Essas balas aqui, ó. São... É 100 EMC cada uma, por exemplo. Ah, dá pra multiplicar a bala também. Dá pra multiplicar quase tudo, cara. Tá. Onde é que tá o bagulho? Só pergunta as técnicas, Sabidinho. Onde é que é a casinha aqui? É aqui, ó. Esses vidrinhos aqui, ó. Tá a minha cabecinha aqui, ó. Ok. Tá. Porque o negócio é o seguinte. É... Isso que é o bagulho. É, esse aqui é o Transmultion Table. Você precisa da Pedra Filosofal. Ó. Mas por que que isso aqui tá aqui? E isso aqui tá aqui? É, Transmultion Table. Se você quiser... Você vai querer fazer ou você quer levar a filósofa pro histórico? Não, não. Eu vou... Vou fazer, vou fazer. Não vai fazer, né? Eu só tô... Eu só tô tentando entender a situação aqui. É... Porque... Isso aqui é uma coisa? Isso aqui é outra coisa? Ou isso aqui complementa? É o mesmo mod. Complimenta. Um complementa o outro. Eu joguei uma Filósofa Stone pra tu. Tá vendo aí no seu inventário? Como... Tem. Uma pedra. Uma bolinha roxa. Esse é o bagulho que tem... Tá. Tá a coisa acabando? Não entendo. Não. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Coloca... Pega ela na mão e olha pra um bloco pra você ver. Um bloco desses daqui, assim, de pedra. Tá. Tá. Tá vendo que fica uma mancha branca neles? É porque ela... Ela troca o... O elemento do bloco. Clica pra tu ver. Aí, ó. Tá vendo? Uh... Ela trocou a... Combostone por pedra, a dirt... Tiki, 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 tiki... Essa barrinha é o range dela. Tem um... Um botão que tu aperta que esse... Essa barrinha aumenta e aí ela pega 6, 9, 10, 12 blocos. Nossa, que absurdo, véi. Esse é o início do mod. É aí. É isso aí é o primeiro item. Esse é o início. É. A partir dele, você faz o resto de tudo. Para de gastar. Com ele, você faz essa mesa aqui. Calma, gasta? Eu tô gastando o bagulho? Por que o chat tá brigando comigo? Eu tô gastando? Que isso? Não, não gasta. Toma, chat. Isso. Pera aí, então. Com ela... Eita, cara. Essa é uma barulha miserável. Mas ela é... Com ela, tu faz essa mesa. Essa aqui. Tá. Que é a Transmission Table. É a mesa de transmutação. Certo. E essa mesa aqui, tu joga um item aqui. Pega um item aí e joga no foguinho. Aí ele vai virar um valor de MC ali do lado esquerdo. Viu aí? O lado esquerdo joga no foguinho? Que foguinho? Joga no fogo. Pega um item qualquer. Um item que não é de valor. Não tem fogo. Ah, pera aí. No fogo? 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 Ah, tem um fogo. Tá. Botei. Tem que ter o item. Tem que ter MC. Tem itens que não tem. Tem. Tem MC. Ah, esse aqui, por exemplo, não tem MC. Então ele não pode ser jogado ali. Mas se tiver, põe ali no MC. Você vai ver que no canto esquerdo tem um MC ali. Um valor de MC que ele vai aumentar. Tá vendo ali no canto esquerdo? Você viu que apareceu o Learn, que ela aprendeu? É... Você colocou o item no fogo? Coloca o item no fogo. Coloquei. Eu coloquei um sete, velho. Um sete? Que sete? É. Ah, não sei. Era pena, picareta, espada. Ah. Não apareceu um valor de MC aqui no canto esquerdo? Véi, apareceu uns blocos. Apareceu uma pena, uma picareta, uma pena. Sim, agora no canto esquerdo disso. Ah, MC 176. Isso. Aí, um setecentos. Tu pode pegar um desses... Para de me chamar de burro, chat. Que isso? Eu posso pegar um quê? Um item desses que tá nos quadradinhos. Mas eu troquei então dois packs de pedra por uma picareta de pedra? Pode ser. Você pode trocar dez packs de pedra por uma picareta de diamante. Entendi. Entendeu? Vou terminar o sorteio aqui. Eu vou no banheiro também, que minha cabeça tá explodindo um pouco. Peraí, já volto. Calma, calma. Um jeito a gente... Vai lá, vai lá. Nossa, eu já volto. Chat, eu vou no banheiro, eu tô muito confuso. Eu tô muito confuso, velho. Eu vou no banheiro, eu já volto, tá? Rapidinho, mano. Eu tô muito confuso. Segura aí. É uma piscina. Parabéns, Ignis. Parabéns aí, meu querido. É sub, eu acho, não é? O Ignis? O Ignis é sub, né? Então, vamos fazer o seguinte. O próximo sorteio a gente vai sortear aberto de novo. Já que o Sub ganhou, a gente faz outro aberto. Ignis Silva é mil pica. Essa ideia é mil. Mil pica, não. Ô, Raul, eu acho que tem um sorteio só pra galera da série aqui, hein? Não, esse... Ai, caramba. Aí, galera, décimo sorteio da noite, comemoração a um milhão de pepitas que vocês doaram. Certo? Esse é pra geral. Como o Ignis, ele é sub e ganhou, eu não vou fechar pra sub de novo, não, tá ligado? Foi sorte, mas enfim. Vamos abrir, vamos deixar aberto também esse daqui pra todo mundo. Último sorteio da noite, mais mil diamantes pra vocês gastarem na loja. A galera ganha diamante, Gui, gasta na lojinha comprando joguinho, Minecraft, uns memes pra jogar na live. Pô, que da hora, mano. E galera, eu vou fazer uma promessa aqui nessa live e a galera pode me cobrar, hein, Raul? Manda. É o seguinte, todo dia 20 eu consigo dar sub prime, entendeu? Que acho que foi o mês que eu assinei o sub, o Amazon Prime e tal, entendeu? O dia, quer dizer. Galera, dia 20 de dezembro, vou mandar o subzão prime pro Raul, hein? Pode cobrar o Guizão. Aê, ó. Aí sim. Pode cobrar o Guizão que eu vou passar aqui e deixar o sub dia 20. Aí sim, aí sim, mano. Aí, galera. O Guizão vai deixar o sub aqui, mano. Agora sim, hein? Tá registrado, hein? Clipa aí, clipa aí. Não vem cobrar, não. Deixa quieto aí. Eu pedi o que é mentira. É. Olha, vou colocar meus pentes de bala aqui, ó. Ixi. É, bem que o Guizão falou mesmo. Eu tinha tirado o bagulho do bagulho vazio, mano. Cara, eu tô com o hipogrifo aqui, cara. Vou fazer o vídeo amanhã domando ele. Pô, que da hora, mano. Até agora eu não achei esses bichos aí, velho. Vocês tão achando tudo. Pô, você não achou, não? Caraca, velho. Você achou o dragão, velho. Aqui é a do Carlin já. Aí, Kevin. Muito obrigado pelo seu sub, velho. Tamo junto, cara. Raulz, vou dormir agora. Você vai ter que adicionar os diamantes a partir de agora. Maulz, não posso te ajudar mais. Tá bom. Qual foi o último que ela adicionou? Ela adicionou... Ela deu os mil? Ela já pagou os mil, galera? O primeiro mil? Do Divine? Deu? Beleza, pica. Valeu, obrigado. Pode ir lá. Pica, tamo junto, cara. Valeu mesmo. Ô, Raulz, meu querido, também chato. Eu acho que Guizão vai de vez aqui também. Já gravei o que tinha pra gravar. Guizão. Tamo junto aí de novo. Tamo junto, irmão. Vai descansar que você trabalhou pra cacete hoje, mano. Cê é doido. É uma máquina de fazer vídeo, velho. Então, não. E se eu te falar, mano. Eu te falei porque eu perdi 4 vídeos por causa do áudio. Cê falou, cara. Nossa, falou. Alô, o que eu perdi? Alô, chat? Ah, não. Cês não tão falando da minha cadeira, não, né, mano? Por favor. Véi. Véi. Cês tem que aprender a respeitar o streamer. Cê acha? Cê acha que eu vou acreditar que cês vão respeitar o streamer, velho? Viu, galera? Tem mais sujeira aqui. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Parece que eu comecei a live. Eu sou um imbecil. O que eu perdi? Bom dia. Não é possível, velho. Não é possível. Só tem cadeira no chat. Eu tô realmente procurando algum comentário que não seja da cadeira e só tem a cadeira no chat. Beleza. Ao ir gravar e gravar na live e gravar sem parar. Alô, o que eu perdi? Não perdi nada, não. Eu tava conversando com o chat. É... Tá. É... Ó, a primeira coisa que eu tenho que explicar pra você, Fênix, esquece o Minecraft Survival, velho. O mod é outro jogo, saca? É outro jogo. Eu sei que é difícil, que é muita coisa, que você... Tem uma árvore, velho, no quadradinho. Tá crescendo, velho. Olha isso. Que isso, mano? É muito engraçado. Que que é isso, velho? Mano, ela tá crescendo, velho. Abre o baú. Abre o baú pra tu ver. Que? Como assim? Como assim, velho? Mano, o que que... Mano, o que que se faz então, velho? É tipo... Tem um boi em cima do spa. Mano, como... Como isso... Como isso acontece, velho? Como assim? Cara... Como que eu vou explicar isso, cara? São mods, cara. Velho, mas como assim uma... Velho, é tipo uma arvorezinha que dá todos os negócios de uma árvore normal? É? Automático? Você nem vai tá no servidor e vai te dar o bagulho? Não. Tu coloca ela nesse potinho, aí fica nascendo sem parar. Qualquer árvore que tu pô... Se botar aí, é engraçado demais, Icaro. Velho... Eu... Fica assim, cara. Mod... Modpack... Eles... Modificam o jogo... É outro jogo. Esquece o Minecraft Survival. Isso aqui é outro jogo completamente diferente, tá ligado? Tudo, tudo aqui é modificado. Tudo. De várias vezes e vários jeitos diferentes. Eu quero essa árvore. Cara, é facinho, cara. Você quer mesmo? O seu facinho não me parece muito facinho, sabe disso? Põe aí no seu ney. Na verdade, é jey. Põe... Arroba bonsai. Calma, vamos uma coisa de cada vez, senão a gente se perde. Vamos no dirigidinho. Eu preciso fazer uma pedra filosofal primeiro então. Isso, pedra filosofal, exatamente. Por que você tá comendo isso aqui, gente? Ah, acabou meu pão. Então eu vou precisar descer pra achar diamante. Você vai precisar de três diamantes, mas se você quiser eu arrumo pra você, cara. Nossa, mas você é uma gentileza, velho. Arrumo pra você. Você vai ter que pegar... Eu acho que no total... No total... Collector... Collector... Projector. Deixa eu ver quantos... Quantos você vai precisar? O condenser você vai precisar de um... Pewi! Tic 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 pewiii! Eu tô fazendo as coisas sozinho aqui, velho. Que isso? Porque senão eu vou acabar com o seu conteúdo, entendeu? Não é porque eu não quero dar não, porque pra mim é de boa. Vocês viram aí, tem um monte de diamante aí, ó. Caraca, o Gui vinteu! Caraca, ele colocou um montão de pedra, velho. Mas é bom que a gente vai construir ali fora. Deixa eu pegar essas pedras pra mim aqui. Deixa eu clicar aqui. E botar aqui. Olha a pedra. Quem que tá falando? Você que tá falando com os caras aí? O Bruninho, fui tentar quebrar a plantação dele e ela ficava voltando sozinho. Cara, mulher... Ô, tem pato! Tem pato? Eu queria um pato. Tem de tudo aqui, cara. Pato, eu acho que não sei se tem pato não, velho. Nossa, pegou eu. Pato... Tem pato, gente? Será que tem pato? Eu não sei, cara. Tem pato. Pato é uma coisa que eu não sei se tem. Pato. Véi, tem que ter um pato. Ah, mano, o chat tá me chamando de mendigo aqui. Chat, eu tô absorvendo informação, velho. Não me diga não, porra. É assim mesmo. No começo a gente não sabe nada. Tá... Onde é que a gente tava? Eu me perdi. Tá, eu vou fazer o bagulho então. Você pode... Eu não tô pedindo porque eu não tô mendigando nessa série, mas... Você me empresta... É um investimento, é um investimento que eu tô falando com vocês. Se me empresta três diamantes pra eu fazer os negócios, aí num futuro nem tão distante eu te devolvo. Quando eu tiver, tipo, um bilhão de diamantes, eu te devolvo três diamantes, tá ligado? Relaxa. Um ótimo exemplo aqui, ó. Tá vendo que essa caixa aqui tá cheia de pedra? Olha aqui essa caixa. Qual? Essa aqui, essa azulzinha. Tá cheia de pedra aí, né? Que... Que caixa? Essa caixa... Esse baú. Ah, o baú... Tá cheio de pedra. Ah. Então, eu quero pegar essas pedras... Eu não quero essas pedras. Eu não vou fazer nada com elas. Elas tem valor de EMC de 1. O stack tem de 62. Então... 64, na verdade, né? Eu quero trocar todas essas pedras por um diamante. Eu vou colocar um diamante no alvo, ali em cima. Olha lá, vou colocar, hein? Ah. E aí, ela vai pegar... Essa caixa vai pegar todas essas pedras e começar a queimar e... Pra fazer mais... Nossa, mano! Que lindo! Pegar o valor de EMC e transformar em diamante, que é o que eu quero. Tá vendo? Aí, ó. Véi, mas... Isso é muito quebrado, como assim? É. Esse aqui é um dos mods mais quebrados que tem, véi. Que... Esse aqui é um dos mais quebrados que tem. Tá. Só que como é pouco, vai demorar pra cacete pra fazer um diamante, tá ligado? Aham. Então, eu posso turbinar isso com... Glowstone, por exemplo. Glowstone é um bloco que dá bastante diamante lá. Já deu um. Glowstone? Como assim? Glowstone é um bloco bom, que tem bastante... Mas você tacou no mesmo lugar que tá as pedras aí e queimou? É isso? Isso. Exatamente. Exatamente. Ah... Vou fazer de novo, ó. Peguei seis glowstone. Vou tacar aí, só que você nem vai ver. Vai queimar tão rápido, ó. Ah, eu vi. Tá. Virou três em diamante. Mas... Mas então... Nossa, mas esse cara é humilde demais. Não, pra você começar, pô. Vou falar um monte. Peguei meus primeiros diamantes, chat. Olha a conquista, mano. Muito obrigado a todo mundo. É isso, chat. Vambora, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano.